Música Vamos, moçada, vamos, tá na hora de votar Lógicos pra presidente, pra vice, João Goulart vão ganhar Vamos, 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 vamos ganhar Lógicos, João Goulart vão ganhar Vamos, 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 vamos ganhar Lógicos, João Goulart Lógicos é nacionalista, nossa terra vai salvar Com Jango que é trabalhista, o Brasil vai prosperar muito mais Vamos, vamos, vamos ganhar, bate, João Goulart vão ganhar Vamos, 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 vamos ganhar, bate, João Goulart A dupla é muito forte e é mesmo popular Lógicos pra presidente, pra vice, João Goulart vão ganhar Salve o povo do Brasil, salve a classe operária Salve o homem do campo, espera a reforma agrária Não esqueça pessoal, no dia 3 de outubro É votar no Lógico e no Jango Vão, 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 vão ganhar Lógicos, João Goulart vão ganhar Vão, 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 vão ganhar Lógicos, João Goulart Vamos, moçada, vamos, tá na hora de votar Lógicos pra presidente, pra vice, João Goulart vão ganhar Obrigado.